As pessoas juntas são a força que move o mundo. Somos uma instituição financeira cooperativa, feita por pessoas, para pessoas. Porque a vida é melhor quando é cooperativa. Se crede, gente que coopera, cresce. No início dessa semana, foi realocada a estrutura de uma placa que terá o nome dos patrocinadores do Verão Show 2015. A Praça Central está sendo o palco constante desde o último domingo de shows que estão movimentando o centro da cidade. O intuito da instalação da placa é de, além de informar o evento, valorizar os comerciantes que apoiam e patrocinam os shows. No próximo domingo, o show é da banda Samba Imperial, a partir das oito e meia da noite. Você pode conferir a programação de eventos do final de semana na agenda, que vai para o nosso site toda sexta-feira. É um projeto simples, mas um projeto que está dando uma diferença muito grande com relação aos verões que nós tivemos até agora. E tenho a certeza que a Secretaria de Turismo, a partir do momento que nós assumimos ali, com o compromisso sério de trabalhar e de trazer respaldo para aquilo que o público espera, nós vamos conseguir contribuir dessa forma. E tenho a certeza absoluta de que o verão de TAPS de 2015 e 2016 será marcado como um dos maiores verões que nós já tivemos. TAPS de 2015